Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não E deixar de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que fale isso não Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixa de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não HBR Flex Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que fale isso não E aí Bruno, cadê tu Bruno? HBR Flex Oi Henrique Oi Ud O Henrique chegou Eita Ai safada Uh Wô Anexo Ela Ana